E aí pessoal, o vídeo de hoje foi um pedido do inscrito Carlos Eduard, ele me pediu para que fizesse um plano de estudos mais focado em back-end. Eu já tenho, vou deixar linkado deste lado aqui, o plano de estudos para carreira, mas nesse aqui, conforme o pedido dele, eu vou focar mais em back-end. À medida que eu for falando, eu vou mostrar coisas que eu acho que deve ser para o iniciante e coisas que eu acho que do intermediário para cima. Então eu começo com coisas que eu acho introdutórias, o mínimo, para que você seja um back-end, e aí coloco também coisas para o pessoal ali, plano e sênior. Esse roadmap aqui também vai ser agnóstico de linguagem, ele independe da linguagem. Então, tanto faz a linguagem que você escolher, esse é um roadmap que serve para você. Então a primeira coisa que você precisa é saber uma linguagem de programação. Então a gente tem aqui C Sharp, Java, Python, JavaScript, Rust, Go, Ruby. Dá para ser alguma outra? Até dá, mas essa é a minha sugestão. Sugiro que seja uma dessas. Obviamente eu vou sempre puxar a sardinha para o C Sharp, que é a minha linguagem preferida, mas todas essas linguagens aqui são boas. Se você for um iniciante, a minha sugestão é que você fique com C Sharp, Java ou JavaScript. Eu acho que são linguagens que são mais fáceis de você, como júnior, entrar. Lógico que em todas as outras também você vai ter oportunidades, mas o que eu acredito ser mais fácil para um júnior é C Sharp, Java e JavaScript. As outras eu acho que fica um pouquinho mais difícil de você se colocar no mercado quando você não tem experiência. Então você vai escolher uma linguagem de programação, vai aprender um framework e um ORM. Para tudo isso aqui eu tenho um vídeo, vou deixar tudo linkado na descrição, mas o que seria? Então você escolhe uma linguagem de programação, escolhe uma só, se aprofunda nela, aprende direito. Lógico que você pode levar uma vida aprendendo a linguagem de programação, até porque elas evoluem. Mas quando você se sentir bem confiante, aí talvez você parta para alguma outra linguagem. Mas não fica pulando de linguagem em linguagem. Não aprende o básico de C Sharp, depois pula para o básico de Java, depois Python, etc. Não, escolhe uma, se aprofunda. Aí você vai aprender um framework. Quando eu estou falando framework aqui, eu quero dizer principalmente o framework web, que é o que hoje está forte. Então a gente tem framework para o C Sharp, para o Java, para o Python, etc. Você vai aprender como utilizar esta linguagem de programação aliada a um framework para construir aí o seu aplicativo de internet. Então no C Sharp a gente tem um AspNet. AspNet, você pode usar o VB, obviamente. Mas você tem o C Sharp. Você utiliza o C Sharp para construir, seguindo ali o framework, as convenções do AspNet, os seus aplicativos web. Pode ser o Web App, pode ser a API e as outras linguagens também terão. E as linguagens também possuem seus ORMs, às vezes mais de um. O ORM é uma forma de você ligar a orientação, o objeto, as classes, instâncias do seu programa com algo do banco de dados. Esse ORM vai fazer meio que esse link. Ele vai fazer essa ligação, ele vai facilitar a inserção, busca, etc. Das coisas que estão lá dentro do banco de dados, trazer para o seu programa e ficar trocando essas informações. Então é isso. Primeiro passo. Linguagem de programação, framework, ORM. Aí nós passamos para o Git e GitHub. Tudo que você vê com esse negócio meio rosinha por trás é o que eu sugiro aos iniciantes. Eu acho que o iniciante precisa saber aquilo. Obviamente a pessoa mais sênior também vai precisar. Eu só não marquei aqui em cima porque vai depender de você a escolha da sua linguagem. Então pense que a linguagem que você escolheu também teria a marcação aqui. Então você precisa saber linguagem de programação, framework, ORM, Git e GitHub. Eu não vou me aprofundar nos itens aqui. Alguns deles tem link, como eu já falei, eu vou deixar na descrição. Mas Git e GitHub seria o básico de versionamento, o controle das versões do seu código. Então você faz um código, você atualiza ele, você coloca novas funcionalidades. E aí você controla isso, quem fez, quem não fez. Dá para voltar código. Dá para você gerenciar melhor a forma como você vai criando coisas para o código. E a gente utiliza a Git e GitHub. O Git em si é a tecnologia. Você tem o Git espalhado, você pode usar on-premise no seu computador. Você pode usar no Bitbucket, você pode usar em um monte de lugar. E o GitHub, ele é a forma, vamos dizer assim, em nuvem, mais conhecida, mais famosa. Então eu sugiro que você aprenda o Git. O Git é básico, você precisa aprender para qualquer outra ferramenta. E aí o GitHub você vai aprender a trabalhar com pull request, tem as questões de actions, né? Que a gente já entra na parte mais de CI e CD, né? Continuous Integration, Continuous Delivery. Mas a gente não vai entrar nesse caso aqui. Então aprende o básico de Git e GitHub para você saber versionar o seu código. Então como back-end, nós entramos na questão de banco de dados. O banco de dados, também tem vídeo no canal aqui, onde você vai guardar as informações que o seu programa utiliza. Então aqui, ó, eu coloquei também marcado aqui, ó, para a pessoa já iniciante saber fazer no banco de dados CRUD, que seriam as quatro operações básicas de criação, né? Você colocar alguma informação lá, você consultar, né? Que seria o R de read, você ler, dar update e delete, que seria atualizar e apagar. Então você precisa saber o básico. Como é que eu coloco uma informação? Como é que eu tiro? Como é que eu consulto? E etc. Então saber fazer uma query bem feita, saber fazer join entre tabelas, você pegar uma tabela e juntar com outra tabela para ter uma informação mais completa. Tipos de dados, que é o básico também, é você saber que dentro de um banco de dados você vai ter um tipo para data, um tipo para número, o número você tem tipos para número, número pequeno, número muito grande, número que tem ponto flutuante, que seria a vírgula que a gente usa, né? Decimal, até quantos decimais ele aguenta, qual é o número máximo que ele aguenta, esse tipo de coisa. Índices também muito importantes, porque daqui dos índices, eu acho que é a ferramenta principal para a otimização do seu banco de dados, né? Performance, para ele ser rápido, para consultar, para você, para ele achar a informação, aprender sobre índices, o que é um índice clusterizado, não clusterizado, um índice que você é composto, um índice de uma coluna só, views, que seria uma forma de você pegar uma tabela e transformar de um... em termos muito simples aqui, você consegue juntar tabelas de uma... várias tabelas numa única view, então parece que você está consultando somente um lugar, mas essa view está fazendo uma série de coisas por trás, dá para também fazer otimização com view, porque a gente tem view que a gente deixa gravada com índice, etc. Então, o tipo de coisa que é interessante você saber. Store procedures, eu particularmente não gosto de trabalhar com store procedures, mas ainda é uma coisa que tem muito no mercado, que seria o quê? Você pega um procedimento, uma função, você deixa como se fosse um código mesmo que está fazendo alguma coisa e ele fica guardado dentro do seu banco de dados. Então, quando você consulta a store procedure, essa store procedure, ela age, faz alguma coisa e já devolve um resultado para você. Então, muitas vezes você está pegando uma tabela, mas essa tabela já passou por um cálculo, ela já passou por algum processamento pela store procedure. Mais uma vez, eu não gosto de utilizar, mas uma coisa é o que eu gosto e outra coisa é a realidade. Ainda tem muito lugar que utiliza, então é importante você conhecer. Triggers, que são gatilhos, à medida que você faz uma coisa numa tabela, isso dispara algum comportamento, algum procedimento, alguma execução. Então, às vezes você precisa... Quando eu inserir dados na tabela A, eu quero que um pedaço disso vá para a tabela B, ou que eu crie outra coisa. Trigger é isso, é uma coisa, uma ação disparando outra. Quando excluir aqui, eu quero que aconteça uma coisa lá, ou em peça, etc. Então, é importante saber. Transações, já falei sobre transações aqui no canal também, uma coisa importantíssima, que basicamente é tudo que está dentro da transação só vai ser devidamente consumado, só vai ser realmente escrito no banco quando a transação inteira puder ser feita. Ou ele dá erro em tudo, ou ele faz tudo. Ou seja, se eu gravei uma coisa na tabela A, B e C, se eu mandei gravar, nem se eu gravei, se eu mandei gravar um registro na tabela A, B e C, é somente após a última execução ser efetuada que o banco sabe, bem, consegui fazer o A, B e C, deu tudo certo, agora comita, que é o que a gente chama, é efetua essa transação. Ou, por exemplo, eu tentei gravar na A e na B, deu um erro na C, ele desfaz as duas primeiras e volta o banco à origem que estava quando a gente começou. Então, ou ele grava tudo, ou ele não grava nada. Veja o vídeo aí sobre transações que vai ficar mais claro. E manipulação de tabelas é você saber incluir uma coluna, excluir uma coluna, você criar tabelas, você criar índices views dentro das tabelas, tudo através de código SQL. E não somente você indo através do point and click, usar o mouse para agora adicionar uma tabela, aquela parte visual. É muito importante que você saiba o código SQL se. O SQL, ele é um tipo de linguagem, então você precisa saber como funciona essa linguagem. As funções que você tem, como você manipulou tabelas, como você manipula tudo isso que eu falei aqui. Tudo isso que eu falei, a gente consegue fazer através do SQL. E aí nós temos a divisão básica entre relacionais e no SQL, que seriam não relacionais. E aí eu marquei para vocês aqui, o MS SQL, como ao menos um banco para você aprender. Aqui a gente pode até discutir se não seria melhor MariaDB ou uma SQL. a minha preferência é o MS SQL, que é o MS SQL da Microsoft, mas realmente é mais uma questão de preferência. Você pode aprender qualquer um deles. Eu sugiro apenas que seja o MS SQL ou o MariaDB, que é a versão realmente open source, do MySQL, ou o próprio MySQL, porque esses são mais utilizados. E aí eu marquei um só de relacional, porque eu acho que como iniciante, um apenas basta. mas quando você estiver evoluindo na carreira ou para você que já é pleno e sênior, é interessante você conhecer os outros. Você não acha que seja necessário você conhecer profundamente. Você vai dizer que é um mestre em cada um desses, porque demanda tempo. Mas ao menos instalar, fazer uma prova de conceito, um programa simples, verificar ali quais são as principais diferenças. Ah, um tem um avião que trabalha de jeito, outro que trabalha de outro, um tipo de dado que tem aqui que não tem ali, esse tipo de coisa. Então eu acho interessante. E eu marquei aqui embaixo, o AWS RDS, que seria um banco de dados em nuvem. Então tudo que eu mostrar aqui, sempre verifique também a questão de nuvem. Aqui a parte de nuvem, eu estou colocando geralmente já para o pleno e para o sênior. Nada impede o júnior também de aprender. O próprio SQL, você pode utilizar o que você sabe no SQL do Azure, que é a versão em nuvem do SQL. E a própria escolha do banco de dados também, você tem que levar em consideração a linguagem que você escolheu. Se você escolheu, por exemplo, o C Sharp, vai ser muito natural que você use o SQL da Microsoft. Se você escolheu o JavaScript, provavelmente você vai até cair para o Mongo, que eu já chego nele, ou então usar o MySQL, porque geralmente as stacks, elas meio que são, elas têm uma certa combinação. Então quem trabalha com uma linguagem, geralmente trabalha com um determinado banco, ORM, um determinado banco de dados. Mas nada impede de você fazer uma mescla disso. Mas você aí, iniciante, eu sugiro o SQL da Microsoft, ou então o ARIA DB ou o MySQL. Os outros aqui, acho que você pode deixar para um segundo momento. E para quem já está avançado, dá uma olhada em cada um desses. Não deixa de dar uma olhada no AWS, RDS, e no SQL versão Azure, que não muda muito, mas é importante você conhecer algumas coisinhas lá. Então falamos dos relacionais, e sugiro também que você aprenda um NoSQL. E aí para o iniciante, acho que o MundoDB é o que você vai achar mais informação, mas o Firebase também, ele é interessante, e obviamente para o Plano e Senior, dá uma olhada em todos eles. Eu coloquei DynamoDB e CosmosDB, que são as versões de nuvem, todos esses aqui também você acha em nuvem, mas você acha que o DynamoDB na AWS, e o CosmosDB na Azure, que é da Microsoft, então é importante também dar uma olhada. NoSQL também é muito utilizado. Obviamente o Relacional e o NoSQL depende do que você vai fazer, é importante você pesquisar, mas acho importante também conhecer um pouquinho de cada, e como eu disse antes nos Relacionais, também cada linguagem de programação em geral, tem meio que um banco de dados preferido, e com o NoSQL não é diferente, mas também é intercambiável, você pode usar qualquer linguagem com qualquer um desses bancos de dados. Linux, marquei aqui também como básico, desde o iniciante. Por que é importante conhecer Linux? Porque a porcentagem é altíssima, acho que mais de 90% da internet é Linux. E mesmo que você tenha escolhido uma stack como C Sharp, AspNetKey, a Microsoft, a gente já está cansado de saber que desde que a Microsoft implementou o .NET Core, Linux é transparente para a gente. Microsoft ama Linux. O que eu faria, e também tem vídeo aqui no canal, é tentar tirar, ou ao menos estudar como se fosse tirar, a primeira certificação Linux, que é a LPI, eu vou deixar o número exato aqui, vou deixar o vídeo aqui explicando, porque você vai aprender o básico, como utilizar, como navegar entre diretórios, criar usuários, uma parte de segurança. É importante, ainda mais hoje que a maior parte da internet, não somente a maior parte da internet, é Linux, mas a gente também tem uma questão muito forte de containerização, que o forte também é Linux, e aí a gente já entra aqui no Docker. Também marquei aqui como iniciante, pode ver que também está meio rosinha ali. Então, o iniciante também é importante aprender Docker. Docker não é tão complicado, ao menos o básico dele, você consegue aprender de forma tranquila, tem muito material na internet, vou deixar os materiais também, tem material lá na Linux Tips, inclusive de graça, excelente, o livro do Jefferson. E aí você consegue aprender e containerizar a sua aplicação. Lembre que o que eu estou falando é agnóstico de linguagem, então o pessoal do C Sharp, AspNet, VB, que tiver, também é interessante, é muito importante, na verdade, conhecer sobre Docker. Um passo além, seria o Kubernetes, que aí já é a orquestração. E aí eu já tiraria da parte do Junior, e já deixaria ali para um Plênio Senior, que é quando você tem muitos containers, um depende do outro, esse tipo de coisa, a gente já cai para o Kubernetes. Existem outras formas de orquestração, mas eu escolhi o Kubernetes por ser largamente o mais famoso. Você vai achar muita informação. Então, aprender o Kubernetes para essa questão de orquestração. Lembrando que tudo isso aqui, você também tem uma parte de nuvem. Então, o Kubernetes, obviamente você pode instalar na sua máquina, utilizar aí, mas o forte dele, claro, é quando você vai distribuir, vai utilizar a sua aplicação na vida real, ou seja, você vai colocar em nuvem, provavelmente. Então, você dá uma olhada na versão de Kubernetes, de orquestrador, da nuvem que você escolher. APIs, como nós estamos falando de back-end aqui, o forte do back-end, é realmente trabalhar ali por trás, como o próprio nome diz. Então, muitas das vezes, a gente não vai fazer o front, a gente não vai fazer a cara do programa, a gente vai fazer o que essa cara consome. E, muitas vezes, isso é uma API. Então, tem um vídeo de API aqui também. dá uma olhada, aprende sobre REST, que eu acho que é o principal tipo de API. Eu coloquei aqui, Richardson Maturity Levels, que são os níveis que o tal Richardson, ele, entre aspas, inventou, ao menos ele categorizou. Acho que você chegando ali até o nível 2, são três níveis, 0, 1, 2 e 3. Você chegando ali no nível 2, já é excelente, já é a maior parte aí coberto. O 3, ele dá muito trabalho, acho que só corporações maiores utilizam, mas é importante você conhecer e ir galgando ali esses degraus para entender como construir uma boa API. Já o pessoal Pleno e Sênior, conhecer também essas outras aqui, SOAP. SOAP é um pouco mais antiga, mas ainda é utilizado. Já EPC e GraphQL, que é importante também você saber, porque eventualmente você vai, ah, preciso fazer, acho que em geral, seria REST e GraphQL. Eu colocaria nessa ordem e depois aprendi essas duas aqui. Mas, aí, lógico que vai depender da sua realidade, das empresas que você encontrar. Então, você aprende esses três tipos, são formas de comunicação, são diferentes, mas é importante você conhecer, porque nunca se sabe em que projeto você vai cair. E aqui uma parte de autenticação e autorização, seria interessante também você saber, porque, obviamente, você precisa de um certo nível de segurança nas APIs. Não é qualquer pessoa que pode entrar na API da sua empresa e consultar informações que muitas vezes são confidenciais, ou ao menos restritas a um determinado grupo que você vai autorizar barra autenticar. Na parte dos brokers, nós vamos falar sobre Habit MQ, Kafka e Nuvem em geral, porque existem informações, outras como SQS, SNS, AWS, essas informações, você pode ver que brokers, eu não marquei nada para iniciante, porque eu já acho que é um passinho além. Mas, para quem é pleno sênior, saber os três é muito importante. A nuvem, na verdade, como eu disse, ela está abarcando um guarda-chuva aqui para vários tipos. você tem que ver da nuvem principal. Muitas nuvens implementam o Habit MQ e o Kafka, mas algumas têm sua própria solução. Então, acho muito importante saber. O conceito de brokers, que é para a troca de informação, é amplamente utilizado nos microserviços. Os microserviços precisam se comunicar e nem sempre essa comunicação se dá entre uma API batendo na outra API. Muitas vezes, tem a figura do broker no meio. Então, a API A manda uma informação, por exemplo, para o Habit MQ, vai ficar a informação lá esperando o API B ler essa informação. Aí, ela vai lá, lê, marca como lido, às vezes, ela faz algum outro processamento e devolve uma resposta, às vezes, não. Aí, depende muito da sua arquitetura. Então, é importante conhecer os brokers. Entrando mais no conceito de nuvem, agora a gente está em uma coisa mais geral. Eu marquei AWS Azure, lógico que essas outras três aqui também são grandes e importantes, mas eu acho que o grosso está em AWS Azure. Tanto que eu marquei as duas já para o iniciante. Você pode perder uma vida estudando só AWS ou Azure ou qualquer uma das outras porque tem muito serviço lá dentro. O que eu estou marcando aqui é para você ter um conhecimento ao menos genérico de cada uma e depois você escolhe uma para se aprofundar. E ainda, para se aprofundar, você não precisa utilizar todos os serviços. Então, o que eu sugiro aqui, por exemplo, a AWS Azure dá para você fazer uma certificação introdutória porque ao menos você conhece o básico de todos os serviços. Obviamente, vou deixar link aqui também. Eu tirei essas certificações. Ela é muito legal porque muitas vezes você nem sabe que aquele determinado serviço existe. Então, sabendo disso, você pode vir implementar essa solução no seu projeto se alguma hora isso for cabível. Então, essa certificação básica é muito interessante ao menos para te abrir os olhos e te mostrar olha, isso aqui existe. E aí, para o pessoal mais avançado, GCP, que seria a nuvem do Google, a DigitalOcean e Hiroko que são muito famosas também. São também, tem qualidades, não tem o tamanho obviamente de uma Amazon e de uma Microsoft e Google, mas também é muito difundido por aí. Eu sempre, nunca trabalhei diretamente com as duas, mas sempre ouço falar que possuem muitas qualidades. E finalizando, a parte de outras tecnologias que aí eu já coloquei uma série de coisas aqui que seria HTTP. HTTP é você entender como funciona esse protocolo, como que a informação vai e volta pela internet. Eu marquei já desde o iniciante porque acho que o iniciante pode realmente saber o básico sobre isso. Também são coisas que você pode evoluir e aprender muito durante toda a sua carreira. Então, o iniciante, ao menos ter o básico e o pessoal pleno e sênior estudar mais para saber exatamente o que acontece pelas entranhas quando a gente está mandando uma requisição porque, olha, tem vezes que salva uma vida isso aqui. Vai acontecer algumas vezes de você encontrar um erro que você não consegue entender, mas por que esse determinado comportamento está acontecendo e você vai descobrir que é simplesmente por HTTP. É alguma coisa do protocolo que você não sabia que funcionava e aí você faz uma determinada configuração e salva um dia. O Solid, também marcado já desde o início, não acho que o iniciante precisa ficar obcecado com o Solid, mas é importante ler para já ter ali uma base do que seria, vamos dizer assim, um bom caminho a ser trilhado. Já o pessoal mais velho sempre retomar. Eu acho que eu posso até juntar o Solid com o Design Pattern nisso. O Solid eu já recomendo para o iniciante, o Design Pattern eu deixaria para o intermediário avançado, mas os dois é uma coisa que durante toda a carreira a gente vai ficar voltando. Cada vez que a gente volta, a gente está mais experiente e fala, agora eu entendi melhor o que ele quer dizer com o O aqui do Solid ou com um determinado Design Pattern. Design Pattern a gente tem um catálogo gigante, não vale a pena você pegar e ler cada um. Não, em algum momento você lê, fica na sua cabeça, em algum outro momento você tem uma determinada dificuldade e volta lá no Design Pattern ou no princípio do Solid para te ajudar. Então o Solid eu recomendo desde o início, desde o iniciante, obviamente, e o Design Pattern ali do meio para frente, mas sempre retomando. Tempos em tempos você relê o seu livro preferido sobre o assunto e cada vez que você lê você tem mais experiência, você vai entender melhor o que aquilo quer dizer ou até mesmo onde você acha que deve burlar o princípio e seguir sua vida. O que está escrito lá são ótimas recomendações, mas não está escrito em pedra. O dia a dia é mais importante. E ainda em outras tecnologias, DDD não recomendo para o iniciante, aí é do meio para frente, então entender o que é o DDD é complexo, em geral é para aplicações grandes, por isso eu recomendo ali do meio para frente. Testes desde o início, principalmente o teste unitário que é a forma mais básica de teste, então desde o início você aprender teste desde o início, você implementar teste no seu código, eu acho um porre, acho muito chato, mas é importante, não tem como a gente fugir disso, então acho muito importante que vocês aprendam sobre testes desde o início. Obviamente a gente tem aí teste de integração, teste etc, tem um monte de... Teste também é uma carreira que poderia ser feito só sobre testes, mas acho muito importante desde o início e aí dá para vir e colocar um TDD que é o desenvolvimento orientado a testes, esse eu já não recomendo para o iniciante, eu acho que trava muito o iniciante, mas por isso recomendo ali do meio para frente, Plane Senior, mas é importante conhecer, eu particularmente não utilizo TDD em qualquer código, eu só utilizo o TDD se for necessário, se for algo, vamos dizer assim, a empresa solicita que utilize o TDD, ok, confesso que eu não gosto de utilizar normalmente, mas é importante saber, é importante você treinar porque é uma forma de pensar diferente, então acho que vale a pena ali o Plane Senior ter um conhecimento de TDD, monolitos, aplicações distribuídas e microserviços, reparem que eu só marquei monolitos de aplicações distribuídas para os iniciantes e o microserviços ali para o Plane Senior, acredito que numa curva normal de distribuição aplicaríamos, desenvolveríamos monolitos na maior parte do tempo, pouco menos em aplicações distribuídas e ainda menos em microserviços, não tomem isso como uma evolução, não é uma evolução, não é que um é melhor que o outro, eu acho que cada um tem o seu cenário, mas em geral vamos criar monolitos, algum desses monolitos a gente precisa fazer como aplicação distribuída para que eles suportem um volume maior de utilização, mas eles ainda não são microserviços, até o momento que a coisa fica tão complexa, a gente precisa, a gente analisa e vê que realmente necessita que seja quebrado em microserviços, então vocês aí iniciantes, acho que focar no monolito e nas aplicações distribuídas, eu vejo aplicações distribuídas como um passo além do monolito, você aprende a modularizar mais e aí você pode até trabalhar a questão de performance com cada um, até a gente cair no microserviço onde basicamente cada serviço é individual, embora se a gente pensar de forma coletiva, eles funcionam como um organismo só, mas cada um deles trabalha de forma individual e é importante também a gente conhecer. Log e monitoria, log também marcado aqui desde o início porque a gente precisa de informação, a gente precisa saber o que acontece na nossa aplicação, ah, o usuário fez login, fez logout, fez, sei lá, alterou, incluiu, etc, é importante saber, ah, deu algum erro, marquei lá, aí a gente já entra na questão de monitoria também, mas estou falando primeiro do log, então a gente ter o registro das coisas que acontecem, porque a gente precisa fazer esse tipo até de auditoria posterior, acontece muito, ah, o cliente fala, sumiu aqui uma informação, você vai lá no log e você sabe todo o caminho, sumiu porque alguém no dia tal, hora tal, o usuário X lá, ele excluiu aqui, aparece lá a mensagem e ele excluiu. E monitoria, tem também uma questão de observabilidade, que é você saber o que está acontecendo com o seu sistema, se o seu sistema de repente ele começa a utilizar mais memória do que o necessário ou do que o que comumente ele consome, é importante ter uma monitoria para até avisar, olha, está tendo um consumo aqui esquisito, estamos tendo do nada nossas requisições, duplicaram, triplicaram, etc, você pode estar sofrendo um ataque, a monitoria vai te avisar isso e aí você em tempo hábil pode tomar uma providência e não simplesmente esperar o cliente ligar dizendo, olha, o sistema caiu e aí, sei lá, é no meio da noite, é no fim de semana, você está viajando, não sabe o que está acontecendo, a monitoria te ajuda com isso, a já detectar alguma coisa ou até mesmo poder reproduzir posteriormente o que aconteceu para que aí você possa sentar junto com o seu time e decidir como resolver. E por último eu coloquei o DevOps que aí, lógico que a gente pode questionar se é o back-end, se é o cara de DevOps, porque pessoal, a gente tem uma profissão de DevOps, eu sei que ali as coisas estão mudando, a questão de SRE, mas eu não vou entrar no caso aqui, eu acho só que nós como desenvolvedores back-end, nós precisamos conhecer alguma coisa de DevOps, com as coisas que eu já marquei aqui, querendo ou não, a gente já pôs um pezinho no DevOps, a questão ali de Kubernetes, Docker, saber da infra, o HTTP, o Linux, até a questão de log, monitoria, porque embora a gente tenha que colocar no nosso código, muitas vezes isso cai para o pessoal de DevOps acompanhar, utilizando logs e a própria monitoria, observabilidade, para saber se está tudo saudável com o nosso sistema, então querendo ou não, a gente já pôs um pezinho no DevOps, mas tem coisas de DevOps que eu acho que seria um passo além para quem já é, o pessoal que já é pleno e sênior para aumentar o seu leque de conhecimento, se tornar um profissional até mais valioso no mercado e também melhorar com isso a própria forma como desenvolve. E quando a gente já sabe o que é necessário lá na frente, por exemplo, no DevOps, como você, quando a gente já sabe como que a gente vai ter que, por exemplo, distribuir uma aplicação, fazer o deploy, colocar na nuvem, que tipo de servidor a gente utiliza, utiliza um servidor Linux, utiliza um servidor Windows, etc, facilita a vida de todo mundo. Então também é muito interessante para a gente como profissional. E se você achou que alguma dessas informações foi útil para você, te deu uma luz, te deu um caminho, peço que já se inscreva no canal se você não for inscrito, curte, compartilha, manda para alguém que está estudando ou alguém já mais velho e fala, você concorda com ele? Você acha que isso aqui que ele falou está certo? Cria o seu próprio plano de estudos. Isso que eu coloquei aqui é a minha opinião, você pode seguir a sua. Ah, eu acho que ter DDD e DDD nesse momento não é para mim ou olha, já sou intermediário e avançado e ainda não utilizei. Talvez seja interessante se prevenir, quem sabe você não precisa disso no futuro breve. Deixe algum comentário falando, olha, acho que você esqueceu disso, acho que isso aqui seria fundamental e você deixou passar. Óbvio que pode acontecer e aí a gente fomenta essa discussão. E fazendo isso você acaba me ajudando porque você mostra para o YouTube que esse tipo de informação é relevante, isso ajuda o meu trabalho, isso ajuda você a receber mais conteúdos não só meu mas de outros criadores e todo mundo sai ganhando. E se você também quer fazer uma pergunta, quer fazer uma sugestão de vídeo, faz igual o Carlos Edward, manda aí, deixa um comentário dizendo, ah, eu quero agora sobre front-end, ah, eu acho que você poderia falar mais sobre DevOps ou mais sobre qualquer outra coisa, eu dou uma pesquisada, vejo se eu tenho condição de falar sobre aquilo e trago aí a minha opinião para vocês, beleza? Então por isso é hoje, vejo você no próximo código. Então por isso é hoje, então por isso é hoje, e aí